Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Começamos 2020 e vamos trazer vídeo de cabelo sim. Porque ano passado eu fiquei devendo vídeo de cabelo pra vocês, mas esse ano eu não vou dever mais, tá? Esse ano as coisas mudaram. E eu tenho vários vídeos no papel, escritos, que eu vou trazer pra vocês. Coisas que eu aprendi ano passado, coisas que eu mudei ano passado na minha rotina. E eu vou trazer todas as dicas, tudo pra vocês. Tudinho, tudinho. Vídeo de hoje, já vamos começar com a minha rotina atualizada de lavar, secar e finalizar o cabelo com química. Só que eu vou trazer um passo a passo perfeito. O meu passo a passo de hoje em dia que é assim. É o ideal pra finalizar o cabelo do jeito que eu gosto, pra fazer ele durar, manter ele cuidado. Vocês vão amar esse passo a passo que eu fiz pra vocês. Que é do começo ao fim. Até antes de lavar pra depois de lavar. Então vamos lá, vamos começar e bora lá. Beijo, então vamos começar. Hora de lavar meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo perfeito que eu ando fazendo, que eu ando amando. Algumas coisas já aconteciam, já fazia e outras são novas. Primeira coisa que eu sempre falo pra vocês é fazer uma leve umectação. Esse é o nosso primeiro passo antes de lavar o cabelo. Normalmente eu faço antes de dormir. Um dia antes eu já sei que eu vou lavar meu cabelo no outro dia. Um dia antes, antes de dormir, eu pego um olhinho de cabelo, passo nas pontinhas e passo um pouquinho aqui na raiz. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu já passei ontem. O olhinho que eu usei foi um da L'Occitane. Eu vou deixar até o nome aí, o modelo pra vocês. Mas usa qualquer um que você tiver. O importante é que você faça esse processo. Ó, então eu peguei um olhinho aqui, ó. Um liso perfeito. Esse daqui é da L'Occitane. Vou passar. Vou mostrar pra vocês como que eu passei. Pega uma quantidadezinha legal, sem exagero. E aí antes de dormir, eu venho, aplico nas pontas assim, ó. E também eu dou uma aplicadinha na raiz. Aí eu faço assim. Aí às vezes eu faço um coquinho baixo, dependendo. E eu durmo com esse produto no cabelo. Aí você vai e fala, Nicole, eu esqueci de fazer isso antes de dormir. Pode fazer no mesmo dia. Você falou, ah, mais tarde eu vou lavar meu cabelo. Faz de manhã ou faz uns 10 minutinhos antes. O importante é você fazer esse processo. Isso daí ajudou muito a cuidar mais das pontas do meu cabelo. Porque depois ele vai vir com o shampoo. Então já dá uma cuidado, uma protegida. Uma humectazãozinha bem legal. Nosso segundo passo, antes da gente lavar efetivamente, a gente vai escolher os produtos certos para esse momento. Isso é uma parte importante na nossa rotina. Sim, porque eu já falei pra vocês que uma das coisas que mudou o meu cabelo com química, né, é usar produtos específicos para cabelo com química. Eu tenho alguns aqui. Não todos são só pra cabelo com química. O que eu vou usar hoje, ó, eu vou usar essa linha aqui da Richer, Richer. Essa daqui que é o Liso BB Cream. Ela é uma linha de tratamento capilar pós-progressiva, que é o que eu tenho. Eu tenho química progressiva. O ideal é você usar uma linha profissional que seja própria para o seu tipo de química. Mas assim, Nicole, não tenho agora. Não tenho esse produto, não tenho como investir nisso. Ou eu não tenho agora mesmo, não vou comprar isso agora. Então, a minha dica é escolha produtos que sejam para cabelo liso. Sempre liso, principalmente para ir liso com química, né. Mas, ó, tem outras linhas que eu já mostrei para vocês em vídeo. Tem essa daqui da Nutrilis, que é o Liso Intenso. Essa daqui da Eudora, Liso Intenso também. Tem Salon Line, meu liso. E também tem o Boticário. Eu estou pegando algumas das linhas que estavam aqui já, que eu andei usando e já mostrei em vídeo para vocês. Respeito aos lisos. Beijo. Nosso terceiro passo agora é lavar. Já falei para vocês qual produto que eu vou usar, né, qual linha que eu vou usar. Uma pós-progressiva. A sequência, todo mundo sabe, já está a cara de saber, mas eu vou repetir. Sequência exata para lavar o cabelo. Bom, shampoo primeiro, passando só na raiz, deixa que o que cai lava o cabelo sem esfregar. Depois a gente vem com a máscara. Lembrem de olhar o tempo que tem que ficar com cada produto. Segue o que está na embalagem, não precisa deixar nem a mais nem a menos. Então depois a máscara. E por último, para selar as cutículas, o shampoo abriu as cutículas, recebeu o tratamento. E para selar as cutículas, vamos vir com o condicionador. Condicionador só daqui para baixo. Só na extensão do cabelo, não na raiz. Então agora eu vou lavar. Vocês já estão carecas de ver esse momento, já cansaram, né? Mas vamos lá. De volta no pós-banho, ó. Nem desembaracei meu cabelo ainda. Mas agora vamos para o quarto passo que eu costumo te chamar de o mais importante de todos na vida de uma alisada. Que é passar um protetor térmico. Gente, todos os vídeos que me acompanham nos meus vídeos de cabelo ouvis, todo santo vídeo não aguenta mais. Mas eu repito sempre, porque isso foi uma coisa que eu aprendi após eu ter um corte químico, quando eu comecei com uma nova cabeleireira, que é a que eu sigo até hoje. Ela me ensinou muita coisa. E ela me ensinou a usar o protetor térmico da melhor forma possível e mudou a minha vida de alisada, entendeu? Então a gente vai passar o protetor térmico. Eu gosto de passar antes de embaraçar. Se você passa antes ou depois de embaraçar, isso não é uma regra. O importante é que ele venha, entendeu? O importante é que ele venha antes das fontes térmicas. Então o protetor térmico vai proteger o nosso cabelo do secador, da prancha e dos raios solares. Vai proteger de tudo, menina. Eu vou mostrar alguns pra vocês que já mostrei em vídeo, ó. Tem o liso intenso da Eudora. Esse daqui, ó, cicatri-renove da Euseve. Tudo isso é protetor térmico. Tem o liso intenso Nikvik. Esse da Nutriliso, ó, protetor térmico liso intenso também. O que eu vou usar hoje, que é um dos meus preferidos, que é o respeito aos lisos da Boticário. Esse daqui é a versão sérum. Ou você acha protetor térmico de tudo jeito. Creme, spray, sérum, olhinho. Você teste e veja qual que é o seu preferido. Os meus preferidos são todos. Depende, depende da vibe. Vou usar o sérum, que ele é bem levinho. Ele é bem levinho mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Ele é como se fosse uma mistura de olhinho com creme. Ele é super levinho. Quando você passa na mão, ele parece que desaparece. E você pode passar no seu cabelo inteiro. Principalmente nas pontas e principalmente na raiz. Que são os lugares que a gente sabe que mais sofrem com as fontes térmicas. Quinto passo, meus queridos. Desembaraçar o cabelo. Lembrando que a regra, se o que desembaraça o cabelo vem antes ou depois, protetor térmico, não importa. Eu gosto depois, que eu acho que o protetor térmico já vai agindo e facilita na hora de desembaraçar também. Aí, desembaraçar o cabelo. Todo mundo sabe que o ideal é de baixo pra cima. Pra você ir desembaraçando sem ele quebrar. Quando você pega daqui de cima pra baixo, é muito mais fácil dele juntar nozinho e quebrar quando você desembaraça. E outra coisa que eu gosto, eu acho que pras alisadas é o ideal, é uma escova raquete. Essa daqui tem até uns cabelinhos aqui, não repara não. Mais uma escova raquete. Essa aqui, ó, é da Rica. Foi, acho que, 40 reais, 50 reais. Você acha de 200 e você acha de 10 reais. Mas se for uma escova raquete, que eu acho que é o ideal, então você se joga, compra qualquer uma que der pra você. Agora sim, vamos entrar pra parte de finalização. Aí vem aquela questão que muita gente não gosta de ouvir, mas a Nicole vai falar. Que o ideal é que se você tem cabelo alisado, todas as vezes que você lavar o seu cabelo, você finalizar ele. Aham, vocês não gostam de ouvir isso. Ai, Nicole, dá muito trabalho. Gosto de deixar meu cabelo secando ao vento. Gente, é pessoal, assim. Mas, eu lavo meu cabelo duas vezes por semana e duas vezes por semana só. E pra mim funciona perfeitamente. Meu cabelo segue lisinho, alinhado. Primeiro, já começa por aí que meu cabelo não é oleoso, nada oleoso. Então você tem que ver. Nicole, eu tenho que lavar mais porque meu cabelo é oleoso, beleza? A gente vai sentindo o nosso cabelo, a gente vai conhecendo ele. Mas, eu lavo duas vezes por semana e funciona super bem pra mim. Ele se mantém alinhadinho. E por que ele se mantém alinhadinho? E é uma coisa que minha cabeleireira falou, que eu confio muito, é que ajuda a manter a química por mais tempo. É você finalizar o seu cabelo sempre que lavar. Por que eu vou falar pra vocês? Porque se você tem progressiva como eu, o nome é já progressiva. Ela vai progredindo. Então, conforme você vai fazendo, mais ela vai deixando o seu cabelo liso. E conforme você vai colocando térmico nele, os nossos térmicozinhos, que é o secador e a prancha. Ele vai ativando mais. É por isso que quando a gente alisa o nosso cabelo, a gente passa a química, a cabeleireira, ou você, se você faz sozinha, ela vem e tem que secar, e tem que pranchar, e tem que finalizar. Porque senão o produto não ativa. O que eu tô usando pra secar o meu cabelo já faz, acho que uns 3, 2 meses, que eu tô apaixonada, apaixonada, é esse secador aqui, ó, da V Beauty. Vocês pediram muito lá no meu Instagram, quando eu peguei ele, pra vocês falarem se eu gostei, pra falar se eu testei. Eu tô testando já faz esse tempo, eu tô em love nisso aqui. Ele é um secador 2 em 1. Ele seca o cabelo e ele escova o cabelo. E eu gostei demais, sério, demais. O bom é que você pode começar a usar ele já com o cabelo molhado. E eu recomendo também você não esperar seu cabelo secar muito pra começar a secar ele. Já seca já quando ele tá molhado mesmo. Então eu tirei o excesso com a toalha e vou começar a usar isso daqui. Ele tem dois níveis, eu uso o mais alto e ele é muito gostoso aqui, ó, nessa parte. Então é muito bom pra mim, eu sinto muita dor no braço com o secador. Porque eu já falei pra vocês que o ideal, quem for secar com o secador aí, seca sempre de cima pra baixo, porque já vai alinhando o seu cabelo. Vai passando a mãozinha assim, ó, e secando. Se você sabe fazer escova, legal, já facilita a sua vida, mas eu não tenho paciência pra fazer escova. Então eu secava assim, de cima pra baixo, já ia passando a mãozinha aqui pra ir alinhando o cabelo. Isso daqui facilitou muito minha vida, que às vezes eu tô trabalhando e tô secando meu cabelo, beleza? Então eu vou secar aqui meu cabelo com ele. Bem, eu terminei de secar o cabelo com a escova. Só pra fechar sobre a escova, gente, eu gostei muito dela. Ela é muito boa mesmo, pra mim, assim, entrou muito bem na minha rotina. Aliás, faz parte agora da minha rotina. Essa daqui da V-Beauty, ela tem um valorzinho mais salgado, se eu não me engano, acho que ela é 450 reais, 15 reais. Mas eu sei que tem de outras marcas, e acho que é legal se vocês quiserem pesquisar de outras marcas pra ver se alguém fez resenha, se vale a pena. Porque pra mim valeu muito a pena esse processo de secar o meu cabelo, já penteando ele. Já deixou ele, ó, bem alinhadinho. Facilitou muito, não dói tanto o meu braço. Foi rapidinho, com seis minutos eu já terminei de secar meu cabelo todo. Então eu gostei demais da escova dois em um. Agora vamos pra parte, próxima parte, é uma parte opcional e pessoal. É a parte da sua finalização. Eu gosto de finalizar o meu cabelo com prancha. Mesmo, ó, ele já estando alinhado, eu sempre prancho, porque assim ele dura bastante. No outro dia ele acorda bem lisinho também. Então eu vou pranchar. Essa daqui, ó, é a prancha que eu ando usando. Essa daqui é da Soling, a Royal. E ela eu uso na maior temperatura, 450. Divido meu cabelo em dois e prancho. Tem vídeo no canal que eu mostro passo a passo de como eu prancho meu cabelo. Então, quem quiser ver lá, pode ver. Eu vou pranchar ele aqui e já venho finalizar pra vocês. Agora sim, beijo, ó, finalizei com a prancha. E o nosso último passo é aquele clássico, passar um antifreeze, um siliconezinho, um finalizadorzinho. O da sua preferência. Eu usei esse daqui, é o Daniele, ó, queratina, reparação. Qualquer um, o importante é passar focando nas pontinhas e aqui em cima. E está prontinho. Bom, beijo, então foi isso. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe aí o passo a passo perfeito do meu momento, do meu cabelo. Comentem quais vídeos de cabelo você quer ver aqui. Eu vou trazer vários vídeos pra vocês, vários. Sério, vocês vão amar muito. Mas comentem os que vocês querem ver que eu também já vou anotando. E espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um super like, se inscreve no canal, pega todas as dicas e um beijo. Até o próximo vídeo.